E aí galera, beleza? Como que cês tão os seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? De boa? Eu tô de boa. Alô? Tô de boa demais, mano. Hoje eu tô no pico do Goiás. Por quê? Porque eu tô na minha casa nova. Cês viram aí no título que eu me mudei de casa. Meu Deus, mãe, que cê mudou de casa. Que louco! Ultimamente, sabe, eu tava gravando muitos vídeos aqui pro canal e eu morava com a minha família, sabe? E eu comecei, tipo assim, me senti meio que bloqueado por não ter a liberdade de fazer tudo que eu queria dentro de casa. Não que minha família não me apoiasse, não me ajudava. Ao contrário, minha família super me apoia. Só que, mano, não tem como realmente eu pegar e colocar a XJ dentro de casa e fazer meu Aoe todo, sabe? Não sei. E eu tenho um grande sonho aqui no YouTube, que é o dia chegar a 10 milhões de inscritos e ter a placa de diamante. Aí eu pensei comigo, Mike, pra você chegar a 10 milhões de inscritos, cê vai ter que trabalhar, cê vai ter que fazer coisa nova, cê vai ter que fazer coisa legal. Então eu pensei comigo, falei, pô, mano, eu acho que eu preciso de uma casa pra me conseguir atingir esse sonho, né, mano? Vai demorar pra caramba, acho que 2030 pra nós é pouco pra chegar nos 10 milhões. Mas vamos tentar, não é mesmo, galera? Bom, vamos começar o vídeo de hoje aqui. Se você ainda não foi inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui, beleza? Que todo dia tem dois vídeos novos aqui, um meio-dia e um 5 da tarde. Então se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo e ativa o sininho de notificações, beleza? Bom... Ninguém responde, mano. Se alguém responder, já pensou? Cê é louco. E bom, galera, vamos começar a mostrar aqui a casa, então. Essa aqui é a sala, eu não sei como que se apresenta uma sala vazia. Essa é a sala da casa, é uma sala, assim, bem bacana, sabe? Aqui tem um barzinho pra se casa algum dia, o canal falir, o Pepe faça umas festas aqui, tá ligado? E venda a cerveja. O cão foi quem botou a paladar eu. Aqui, galera, ó, tem um corredor que liga os principais pontos da casa. Nossa, esse eco tá chato, hein? É cor! Esse corredor aqui liga vários pontos, ó, tem que ver? Aqui é um quartinho, que no caso é tipo um escritório, sabe? E aqui é um banheiro, é o banheiro da cagada. Sabe aquele banheiro quando os visitantes vêm na sua casa e querem usar o banheiro? É esse banheiro aqui, ó. Sai daqui, eu tô cagando! Se liga que eu vou te mostrar o jeito que ele é. O banheirinho, mano, é esse aqui. Ele é simplesinho, tem um espelhinho ali. Epa, uma pia, que é de ouro. Eu acho que não é muito ouro, não, mano. O negócio ali tá... Não é ouro, não! Eu vou desistir. O negócio não é de ouro. Eu achei que era de ouro. É plástico. É lógico que não é de ouro. E, ó, tem uma portinha. Essa portinha aqui, ó, galera. O bagulho é louco. Por que essa portinha, o bagulho é louco? Porque dá pra ver lá na rua. E se caso alguém pegar e vir ali na frente de casa e querem entrar aqui ou fazer alguma coisa por aquele vidro, eu vou conseguir ver tudo. Graças a Deus. Bom, vem aqui comigo. Vem cá comigo. Ó, é cão! Alguém aí! É você, satanás. Esse quartinho aqui, eu acho que é um escritório do antigo dono, não sei. Por que tem uma porta de vidro, ó. Porta de vidro, tá ligado? Não sei ainda o que vai ser feito aqui nesse quartinho. Eu acho que eu não sei se eu vou pegar o escritório, não. Confesso pra vocês, viu? Eu já vou ser sincero. Vamos mostrar agora a parte de cima da casa, porque minha casa tem agora uma parte de cima. Meu Deus do céu. Tem uma casa que tem a parte de baixo e a parte de cima? Não acredito. Aqui ó, tem escada. Escada pra dar uma ruleta, ligado? Mano, eu vou emagrecer nessa casa. Eu vou emagrecer. Por quê? Eu vou subir e descer essa escada aqui, ó. Vou ficar correndo pra lá e pra cá. Até eu perder essa pança. Quer dizer, às vezes não. Gorda, foda. Chegando aqui, ó. Tem mais escada. Meu Deus, desse jeito eu vou emagrecer mesmo, hein, mano. Nossa senhora, será que dá pra fazer aquele bagulho assim? Vai dar merda, vai dar merda. Gorda, foda. E a parte de cima é a parte dos quartos. Esse aqui é um quarto de visita. O cara que fez essa casa, ele devia estar muito inspirado em mandar um barro. Porque, mano, tem altos banheiros aqui na casa. Tem um barro de banheiros, se liga. Banheirinho aqui, pá. O povo mandar aquele barro. Mas esse banheiro aqui é desse quarto. Esse ainda não vai ser meu quarto. Eu vou mostrar meu quarto pra vocês agora. Mano, o meu quarto é esse aqui. Já tem até um painel pra colocar aí uma televisão fumegada lá no quarto. Aqui tem uma sacadinha que dá ali na frente. E aqui é o meu banheiro. Mano, vem cá você vê o meu banheiro e o meu guarda-roupa. Que louco! Ai, meu Deus do céu. Não sei nem o que eu faço aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Tchan, tchan, tchan. Esse aqui é o meu guarda-roupa. Pessoal que tem dinheiro chama isso aqui de closet. Pra mim, é um guarda-roupa, na verdade. Porque tem várias portas. Tem umas portinhas aqui pra guardar os paranauê. Tem mais porta aqui. Tem porta, 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 porta. O legal disso tudo aqui é que eu vou conseguir guardar as minhas coisas agora aqui dentro, né? Vai ter... Vou tentar ter uma organização. Vou tentar ter uma organização. Tentar, na verdade, né? Porque conseguir é meio complicado. Mano, e o banheiro, galera? Se liga. Vocês estão preparados? Are you ready? Falei certo no inglês? Control the match, but keep playing the left and the right. Are you ready? In the second time, I make two changes. Meu, eu desisto do inglês, vai. Vamos falar português mesmo. O banheiro, galera. Ei, se liga, mano. Se liga no banheiro. Esse banheiro aqui eu vou te contar a minha verdade. Olha aqui. Tem um box aqui, ó. Mó da hora. Tem essa filha aqui, grandona, com esse espelho enorme. E aqui é a parte mais louca do rolê. É a banheira. Olha isso, galera. Meu Deus do céu, mano. Dá pra mim pegar e trazer a trobeia aqui em cima. Aqui, ó. E dar um banho nela na banheira. Ou na XJ, não sei. Eu sei que a XJ merece um banho de banheira. Vocês não acham? Se a XJ merece um banho de banheira, deixa o like no vídeo. Beleza? O gordo não consegue sair da banheira direito, mano. Gordo encalhado. Aqui tem mais um banheiro. Esse banheiro aqui, igual eu falei pra vocês, o dono gostava de cortar. O rabo do macaco. Ele gostava de soltar o submarino na privada, galera. O cara gostava, mano. Porque vai ficar banheira assim, não sei na onde. E aqui, ó. É o outro quarto. Que eu não vou mostrar muito. Porque ele não tem nada. E aqui tem uma sacada. Que já eu mostro pra vocês essa sacada. Mas a sacada dá de frente lá embaixo. Ai, ai, ai. Meu Deus, eu gostei disso aqui. Gordo encalhado. Essa aqui, galera, é a cozinha da casa, mano. Essa cozinha aqui é do Masterchef. Essa cozinha é grande. Eu tenho que colocar a geladeira aqui, ó. Porque tá faltando a geladeira aqui, né? Esse espaço aqui, ó, da geladeira. Ih, ninguém me vê mais. Mentira, voltei. Aqui, ó, eu já coloquei minhas plaquitas de youtuber. Minha plaquita de um milhão de subscribers. E a plaquinha de 100 mil inscritos. É, eu não sei se eu vou deixá-las aqui ainda, tá, galera? Provavelmente eu vou decidir algum outro lugar ainda pra me colocar as placas. Mas, por enquanto, eu deixei elas aqui. Já tem um fogãozinho, né? Essa é a cozinha. Não sei explicar direito a cozinha. Tem uns banquinhos aqui, ó. Que dá pra bater um rango. Tem uma coca aqui, né? Porque vocês sabem. Gordo é foda, galera. É, a dieta lá que eu tava falando pra vocês. Eu vou começar em breve, tá? Vou começar bem em breve. E a gente vai perder essa pança. Agora, vamos lá pra parte de fora. Lembrando que essa parte de fora aqui agora merece muito like. Merece muito like mesmo. Por quê? Ali, galera, vai ser o laboratório de experiências com a XJ e com a Today. Vai ser muito, muito louco isso aí. Bom, então vamos começar a mostrar aqui pra vocês o laboratório de experiências da XJ e da Today. Aqui já tá a XJ. Oxe, mas por que que tá essa camisinha no escape? Meu Deus do céu, o negócio não é nem mudou. O negócio já tá doido. Já que tem uma camisinha no escape, vamos pegar e vamos dar um jeito nela, né, mano? Vamos fazer uma coisa com essa camisinha. É o laboratório de experiências da XJ, moleque. Isso, eu quero ver um nessa camisinha. Quando foi parar? Achei. Eu vou acelerar até ela encher e estourar. Essa é a inauguração do laboratório de experiências do Sky, mano. Vamos fazer o quê? Eu tenho que encher isso aqui até o final. Se não, eu não me chamo mais. Sai, louco. O bagulho estourou, mano. Não devem ver os meus ouvidos. Gordo encalhado. Mano, aqui vai dar pra fazer muito vídeo. Por quê? Porque quando eu tava morando lá com a minha mãe, na garagem, ficava bem apertado pra fazer esse tipo de vídeo, sabe? Tipo, vocês viram aqui, ó, a camisinha tava no escape da moto. Eu não tive problema nenhum em, tipo, posicionar a moto. Se eu quisesse, eu posicionava ela de outro jeito e tal. E o vídeo foi feito, mano. Tá ligado? Um vídeo que eu ia ter que sair de quebrada, correr o risco de alguém me assaltar, de acontecer alguma coisa. A gente consegue fazer agora dentro de casa, né? Bem melhor, né, mano? Bem melhor. Bom, vamos pra parte agora mais louca da casa, que é o fundo. Ladies and gentlemen, hein comigo? Uma pena que tá chubiscando. Começou a chubiscar agora e... Nossa Senhora, a cor do meu pé. Meu Deus! É poeira, galera. Eu tô sem chinelo. Aí, mano, o negócio vira esse bolo louco. Olha a piscina. Essa é a piscina da minha casa nova. Meu Deus do céu, mano. Essa piscina aqui é top demais. Você é louco, tipo... Foi de roupa e tudo. Nossa, que água gostosa. Tá muito bom. Tá muito bom. Você é louco, mano. Tá com esse grau mortal aqui? Será que eu consigo grau mortal? Meu Deus, o farol tá aceso. Bicho é não. Será? É você, satanás. Por foda. Porra, você que dá em capota? Você é doido. Mano, essa piscina aqui eu achei muito top. Porque ela é uma piscina que é de lona, sabe? Me falaram que a piscina de lona, geralmente, tem uma água, assim, mais fresca, mais gostosa, sabe? Mano, muito top mesmo o negócio. Você é louco. Moeou, parça, moeou o rolê. A sacada que eu tava falando é essa daqui. Ela tá aqui em cima da piscina e fica bem tivista aqui, ó, pra água. É bem louco mesmo o negócio, bem louco mesmo essa sacada. Ó, galera, ali é a churrasqueira. Tem uma churrasqueira ali pro dia que as interesseiras quiserem comer uma carne na casa do Mike Zellet. Sejam muito bem-vindas. Aqui tem uma mesa pra gente jogar um truco, pra gente jogar um ping-pong, fazer qualquer coisa. Aqui tem outro banheiro. Mano, o antigo dono dessa casa gostava de cortar o rabo do macaco mesmo. E aqui é um quartinho que eu acho que é melhor não mostrar, porque eu não gostei muito daquele quartinho, sabe? É, tem um cheiro ali dentro muito estranho. Sei lá, esse quarto aí é estranho. Essa porta aí andou batendo. Então esse lugar aqui vai ser excluído do vídeo. Esse lugar aqui não vai rolar. Aqui tem uma duchinha. Se liga, tem uma ducha, mas... O bagulho tem uma ducha, irmão. Ai, ai, esse calor. Ai, ai. E bom, galera, essa é a casa que eu vou morar a partir de agora, sabe? Essa casa aqui eu aluguei pra mim passar um tempo aqui. Eu tenho muita vontade de comprar uma casa pra mim. Só que eu pensei comigo. Eu falei, mano, igual cá. É melhor eu alugar primeiro pra mim ver o jeito que é, pra mim ver o jeito que vocês vão achar, o que vocês vão gostar. Porque daí se caso aqui não der certo, eu pego e vou pra um apartamento, entendeu? Daí eu pego e mudo. Mas eu acho que seria muito bom essa mudança, sabe? Muita coisa, eu quero aprender aqui muita coisa nova. Eu quero melhorar muita coisa. Isso aqui não é só pela piscina, entendeu? Não é só pela banheira lá em cima. É pro meu aprendizado. Porque eu vou levar o YouTube a sério pro resto da vida. Então eu acho que tá na hora da gente aprender coisa nova, não é verdade? E bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece, vamos deixar o like, vamos metralhar o like desse vídeo. Se você quiser uma camiseta do canal, no primeiro link da descrição, lá no meu site. Loja021.com.br. Vai lá e garante a sua camiseta ou a sua blusa. Beleza? Então, mano, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Fui.